Ufem os tambores, eu quero imagem dos tambores. Por quê? Não tem cabeça de chave, igual teve ano passado, já confronto pré-definido. Não, 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 não. A gente vai definir agora. Agora, o sorteio vai ser ao vivo. Quem pega quem? Só pra recordar pra vocês o formato do Jogo das Estrelas, são quatro times, serão duas semifinais. Essas semifinais jogadas num tempo único de 12 minutos, então são 12 minutos de basquete, pra ver quem passa pra grande decisão. E aí teve uma atualizaçãozinha na grande decisão, que vai ser jogada em dois tempos de oito minutos. Então, 16 minutos ao total, tinha sido anunciado com 15, mas foi dividido em dois tempos, eu prefiro também assim. E agora, meu amigo, meus amigos, amigues, vocês vão conhecer ao vivo os sorteios do Jogo das Estrelas. Eu tô empolgado, vocês estão vendo, eu tô empolgado, eu tô empolgado, eu tô empolgado. Primeira mão. Eu nunca fiz um sorteio assim na minha vida, né? Eu tô me sentindo naquele balão d'or, naquelas cerimônias. Devia ter vindo de terno, mas eu tô muito bem vestido com a camisa do Xamel do Jogo das Estrelas. E eu já vou começar essa kizumba, essa bagunça. Eu aqui, no meu potinho, eu tô com os números que vocês viram na tela. Põe na tela pra mim, produção, os números, por favor. Então, vocês estão vendo ali, tem time 1, time 2, time 3 e time 4. Então, eu vou definir onde o time entra. E aí, o Gu, nas bolinhas dele, vai definir o nome do time, onde entra ali. Então, eu vou sortear aqui, time 3, ele vai por lá, time monstrinho. Aí, o monstrinho entra no 3 e a gente vai fazer esse sorteio. Então, assim que a produção der o aval, eu só... Será que a gente segura um pouco, produção? Ô, louco! Segura um pouco, produção? O que vocês acham? Que momento! Segura! Demais, demais! Vamos segurar, vamos segurar. E aqui, eu... Segundo a produção, acho que a gente precisa de mais quantos likes, produção, pra soltar? Eu tô me sentindo o Guilherme Maia aqui. Quantos likes pra soltar? 5 likes pra chegar a 70 é o que a gente quer. Mas antes, eu vou propor uma aposta pro meu amigo Gustavinho Lima. Ô, louco, meu! Ô, louco! Olha o salto! Olha como ele vem! A aposta é a seguinte, que eu formulei aqui. Eu fico com os times 1 e 2, você fica com os times 3 e 4. A gente vai sortear, então não dá pra saber. Quem perder, Gu... Conta! Vai ter que dançar um TikTok escolhido pela diretora. Tá bom, eu vou ter que ligar pros caras, vou ter que pagar o bicho pros caras. Mala branca! Você pode chamar reforço pro seu TikTok também, se você perder, você pode pôr um parceiro ali pra você não pagar o mico sozinho. Combinado. Você combina o Gui Santos, de repente. Combinado, combinado. Olha essa molecada que gosta. Tá fechado? Vamos lá aí, salto! Olha o presente! Para no salto! Tá louco! Ó, eu estou... Times 1 e 2 são time Marcel. Times 3 e 4, time Gustavo. Ou seja, vai ter uma final Marcel contra Gustavo. E aí na final, quem perder, vai dançar um TikTok que vai passar ao vivo aqui no NBB Showtime depois do Jogo das Estrelas. Em primeira mão. Só vai estar aqui no Showtime, não vai ser publicado, tá? É só aqui no Showtime. Vai ter que gravar o TikTok. Quem vai escolher a coreografia é a nossa diretora, que ela é a rainha do TikTok. Ela já está querendo esse momento há um tempo. Então foi a aposta que eu pensei pra diretora ficar feliz. Tá aprovado, diretora? Fechado? Então batemos 79 likes. Vamos começar o sorteio. Vamos lá! Você já está querendo saber qual vão ser os seus times, né? Eu já estou torcendo pro meu time. Já quero mandar mensagem pros caras e entrar na pegada. Eu vou começar o sorteio aqui. Eu não sei, eu sou o pior dançarino. Feche em mim, produção. Que eu peguei a primeira bolinha aqui. Já abri. E vou mostrar pra vocês que é o time 4. Então esse time que a gente vai sortear agora está do lado, de lado a chave. Se puder botar a chave ali, o time 4 vai entrar ali embaixo e o Gustavinho vai sortear esse time. Vamos lá! Esse time que vai ser dele na aposta, hein? Que demais! Isso aqui está parecendo Copa do Mundo, irmão. Vamos lá! Bolinha. Pô, profissional isso aqui. Demais, demais, demais. Time Deusodato! Olha lá! Pô, eu sou Deusodato, irmão! Eu quero você, Gui! Vou torcer muito pra vocês. O small ball vai comer solto. Lilo Jorge já falou. O bicho vai pegar lá. Demais. Adorei, adorei meu time. Adorei o time que eu estou torcendo já. Gostei muito. Quero ver só. Pesado, pesado. Já vamos pro segundo aqui, que agora que começou a gente não vai parar mais. Só para quando terminar esses confrontos aí. E agora temos o número 2. Então vai pro outro lado da chave aqui. Vai pro meu lado. Agora eu quero ver, hein? Sem bolinha fria, Gustavo. Vamos ver. Não, aqui, ó. Só vou até pegar aqui, ó. Mostrar que não tem nada. Não tem... Não tem shabu. Vou até girar o pote, ó. Brinca não, magrão. Chega, chega. Ai! Não precisa quebrar. Não precisa quebrar. Memes, memes. Errou! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa! Quem será? Quem será? É ele! Caboc, caboc! Monstro sagrado! Quero ver. Brinca não. Uau! Adorei também esse sorteio, hein? Demais, demais, demais. Adorei. O bom é que assim, né? Tá um time do Braíno e BB Brasil de cada lado aí. O bicho vai pegar. Vamos ver quem que vai vir agora. Se vai ser o 1 ou o 3. Se vai ser o 1 ou o 3. Vamos ver. Peguei aqui. Todo cuidado do mundo aqui. E vamos saber quem pega o Caboc. Time 1. Bora! Solta, Gustavo! Vamos ver. Sem quebrar. Sem quebrar no sorteio. Vamos lá. Aquele suspense, hein? Rufem os tambores. Olha só! Que perigo! Que perigo! Tá feito o desafio! Quero ver o Jack! Olha só que perigo! Só vamos fechar aqui, Gu. Vamos continuar o sorteio. só pelo protocolo aqui pra vocês verem que tá tudo certo com o nosso sorteio. Time 3. Vai enfrentar o time Deodato na semifinal 2. E... Monstrinho Iago. Fazer aqui em homenagem a ele. O monstrinho. Time da molecada. Pegando aí o time do Deodato. Que demais esse sorteio, hein? Os croncos estão pegando fogo, hein, Sal? Nossa senhora! O bicho vai pegar literalmente. Olha esse primeiro jogo de Jack contra Cabloque. E aí time Monstrinho contra time Deodato. Ficou legal. Porque o time do Cabloque tá um pouquinho, né? Não é velho. Não é isso que eu tô falando. É um pouquinho mais velho. Olha ali a alma do que o time Deodato. Mas isso é um confronto legal. Aí eu tô ansioso. Eu tô empolgado, Gu. Eu não sei nem o que esperar. Eu sei que o bicho vai pegar. A galera do NBB gostou desse novo formato. Traz essa pegada. Esse jogo mais curto, mais dinâmico. Os caras não querem perder nunca. A molecada entrou, ganhou dos gringos ano passado. Vamos ver como é que vai ser esse ano. Se a molecada vai conseguir ganhar aí do Deodato. O bicho vai pegar. E a gente tem mais anúncio pra fazer, né, Sal? Tem mais anúncio. Esses são os confrontos, então. Então no dia 19, a partir das 4h10, você vai ter a primeira semifinal com o confronto ali do time Cabloque contra o time de Jack. Logo na sequência, time Monstrinho contra time Deodato. e os vencedores se enfrentam na finalíssima ali. E a gente tem mais